Bata coelho no pé e vai embora Não fique insistindo pra fazer contenda Não quer ou quer? Quer ficar no... É bem lá Vejo Homens em reuniões Em recamas secretas Discutindo leis Ainda em cobertas Sabia disso? Ó Planejando o mal Contra a igreja de Deus Vejo O pecado se espalhando na cidade Em rápido tempo Ó E a sensualidade Está entrando dentro dos templos E muita gente pensando que está vivo Mas já morreu Mas já morreu Vejo Homens brigando por poder Dentro da igreja Esquecendo o que Jesus falou Que a nossa peleja É contra as hostes infernais Que estão atuando aqui na nossa sociedade Também vejo Também vejo Acorda a igreja Acorda a igreja Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda Ai, o livro é esposo Acorda, igreja Tempo de firmar os bens Acorda, igreja O seu ex para os fiéis Acorda, acorda, acorda Jesus vem de novo A vida também é uma realidade Que precisa ser pregada O céu existe O inferno também O destino da viagem Que nós conhecemos nós O céu já está pronto Para receber os Mas tem gente Não pegado Vamos nas coisas daqui Uns quer reenganar Outros desfrutar Dessa terra não chega Mas eu vi Negócio Acorda, acorda Eu quero subir Eu quero subir Eu quero subir Eu quero subir Este é o ano da igreja Não quero amizade Não tem Que é fim Para que eu não venho Eu quero subir Eu quero subir Nós vamos subir Nós vamos subir Está difícil Mas nós vamos conseguir Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem E ele ganhou Para anunciar Nesses últimos dias Aleluia Acorda, igreja Deus me manda Me avisar Acorda, igreja A coisa vai apertar Mas o campeão O que é o que está ainda Pior Pior ainda Pois é que a terra vai tremer 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 Mas tudo isso Começa a acontecer Eu não quero mais Deixar o que você quer Levanta com a mão Somente a igreja Que sempre vai subir Chega Ele é fácil Ele é fácil Ele é fácil Chega Chega a nossa hora Chega a gente 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 Chega o nosso tempo O nosso tempo é que agora Sumir Sumir Ele levanta tua mão Ele levanta o juízo Vai encher o negócio Vai encher o negócio Vai encher o negócio Tem muita gente morrer O medo de pegar a verdade morrer O noivo vem aí Fica de pé Fica de pé Fica de pé Na boca do meu lado Não trabalha Ele levanta Ele levanta Ele levanta Ele está te procurando Ele está te procurando É você É você E oivo Pode chorar Pode chorar Ele levanta 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 Amém!